Música Hoje não me perdeu, hoje não me parou, hoje não vai me pegar, hoje não sou mais rosa, hoje não me perdeu, hoje não me parou, hoje não me parou, hoje não me parou, hoje não me parou. Jogue e bora, já está lá fora, vou te deixar. Eu vou pro baile, eu vou pro baile, de gente de Itainha. Música Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e eu sou sua mulher